Sejam bem-vindos à Marinha TV, a televisão da Marinha Grande. O Grupo Vidral, líder em design e produção de vidro de embalagem no setor da alimentação e vidas, realizou na Marinha Grande o maior investimento logístico da sua história ao construir, junto à Santos Barosa, um novo armazém de 30 mil metros quadrados. Em nota de imprensa, o Grupo Espanhol refere que o investimento permitiu uma expansão significativa da frota da Vidrala Logistics, ao mesmo tempo que privilegiou o compromisso de oferta do melhor serviço de entrega ao cliente. Com os veículos para transporte interno automáticos e veículos elétricos utilizados nas novas instalações, a empresa dá mais um passo rumo à eficiência de fluxos e à redução de consumo energético. Numa segunda fase, pretende-se investir na expansão dos estaleiros, num plano de digitalização que permitirá a entrega de documentação a partir dos postos de condução dos veículos. Para além disso, a Santos Barosa será integrada no sistema digital de controle online de entregas de produto. Com o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande, desde 3 de maio, semanalmente, 350 caminhões deixaram de transitar pela estreita rua de Santos Barosa. Circulam agora por uma estrada mais larga, com acesso direto à estrada dos Guilhermes, contribuindo desta forma para descongestionar o tráfego nas imediações, nomeadamente na zona de Picassinos, e para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, refere o Grupo. Refira-se que no interior das instalações da Santos Barosa, foi disponibilizado um espaço interno, amplo, para caminhões, com o objetivo de evitar tempos de espera no exterior. Com mais de 90% da sua produção destinada à exportação, a Santos Barosa emprega 506 pessoas e contribui, de forma muito relevante, para a balança comercial regional. A filial portuguesa do Grupo contribui ainda para a economia local e nacional, com 6,5 milhões de euros em impostos, revela o Grupo. Desde a aquisição da Santos Barosa, em 2017, a Vidrala investiu mais de 50 milhões de euros para equipar os fornos da fábrica com a tecnologia mais avançada e introduziu melhorias que permitiram reduzir significativamente o consumo de gás natural. A fábrica conta, por sua vez, com eletrofiltros para controlo das emissões do meio ambiente e está prevista a implementação de uma grande instalação de energia solar fotovoltaica, que será a maior da zona. A Santos Barosa é, portanto, um exemplo claro do modelo da indústria 4.0, comprometida na preservação do seu ambiente, o que constitui também uma aposta do Grupo Vidrala, referendo ao Grupo Espanhol, em nota de imprensa. Fique atento à emissão da Marinha TV. Voltaremos a qualquer momento. Este ano, podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21.